Você não pode ver dinheiro Você é lindo Taca a piroca, Dan Lerça Como é que você tá, lindinha? Morta Eita, caralho Tá morta? Alegria, então Alegria Morta Tamo aqui no meio do exorcismo agora A menina tá se exorcizando agora e ela tá rindo É alegria? O que que houve aí, mano? O diabo tá possuindo essa alma O que que houve aí, meu velho? Ela tá com o espírito Tá com o espírito da racatanga Tá com o espírito da racatanga, menino? O cara tá com a bíblia na mão, toda ensanguentada Essa coisa boa, tudo bem? Puta que pariu, cara Eu vou entrar numa É o demônio? Eu vou entrar numa coelha Eu vou entrar numa coelha Eu vou entrar numa coelha Ô, mano, tá cheio de marrinha, hein? O que que houve? A manilha que entrou aí? Eu caí do andaime Caí do andaime Tá entrando com o processo, não? Tô, tô, mas porra, Brasil é foda Já não tenho direito mais porra nenhuma A gente ressuscitou hoje Porque hoje é zubwalk E aí a gente vai levar umas cachaça daqui Esse morto tá chapadinho, chega aí Deu uma cheiradinha Não, então Pô, a cheirada meio que deixa você vivo demais É um zumbê, vador A minha fantasia é essa, cara Pra toda a juventude Pra toda a juventude desse país O bagulho é Pô, joga geral na mega-sena, porra Por que não, cara? Comendo uma linguiça Tá na hora do almoço, é isso? Dá um pouquinho Dá um pouquinho pra papai Tá na boquinha do papai Me dá uma tripinha Me dá uma tripinha Tripinha na boquinha de papai Tamo aqui com o piroca Que chegou aqui agora falando É faxinal, é os vermes Epa Essa menina tá endemoniada Essa menina tá endemoniada, viado Que porra é essa? É coisa do bem, né, Leandro? É coisa do bem Tem paramédico aqui Tem tudo A segurança tá garantida E aí, quem vai fazer a cirurgia em mim? No seu estado É melhor nascer de novo Maralho, que filha da... Pra se foder, Marlho, seu merda Tô aqui com ele, fez uns pisces e inflamou Inflamei pra curtir com a filha Ela queria vir, então não tem que participar Tem que participar Isso é muito, resposta muito pra Globo Tá Tá uma chupação de sangue larada aqui Solta a menina garoto Solta a menina garoto Solta a menina garoto Galera, tá chupando sangue da menina aqui Alguém? Tá uma chupação Tá uma chupação Tá uma chupação Generaliz... Alguém? Vocês tão lutando pelo que aqui exatamente? Aí o gringuinho Aí! E aí? Tá felizinho Tá felizinho Só se machucou ali agora, né? Caiu de moto, mas tá vivo Não fui não Na verdade foi do carro mesmo Em movimento Ele tá rindo, meu Caralho, o maluco tá machucado mesmo e tá rindo Foda-se Foda-se Tá toda fodida a menina Que? E tá feliz Ô diabo, vai capeta Vai capeta Vai Ih, caralho Que isso? Alá do meu saco Alá Graças a Deus Tá todo mundo aqui abençoado, não é isso? Graças alá Ah, graças alá Para, menina Para Para, menina Para 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 Corre, beleza Minha Minha Minha